Pessoal, antes do vídeo começar eu queria dar um aviso rapidinho pra vocês Agora eu tenho um canal de vlog junto com o meu namorado É o primeiro link na descrição E se você for lá e comentar no último vídeo qualquer coisa que veio por aqui do meu canal Eu vou dar um coração no seu comentário E se você deixar o seu Instagram, eu vou te seguir no Instagram, fechou? Corre pra lá, primeiro link na descrição e bora pro vídeo Oi pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo só mais um vídeo Hoje eu estou aqui para passar 100 anos da minha vida 100 anos passando escolhas ruins ou escolhas boas aqui com vocês Então vamos lá, pra começar eu tenho que decidir se eu vou ser um homem ou uma mulher É o que decida, é eu que escolho se eu vou nascer ou uma mulher Eu vou nascer mulher, né? Eu sou mulher Olha lá, olha eu, olha eu chegando, gente Olha eu chegando, agora tem que quebrar ali, né? Bom, bom, perfeito, era no vermelho Eu achei que era no verde Escolha o seu bebê A mais parecidinha comigo ali está Eu acho que é essa daqui, né? É simples Ó, agora o nome dela O nome vai ser Coelhinha Porque vai ser vocês Vocês são os meus Vamos lá Vamos começar Meu primeiro aninho Estou numa lata de lixo Olha que bom lugar, né? Ó, agora pra começar a gente vai ter que escolher entre Empurrar a tampa ou bater na parede Eu vou bater na parede Ah, esse daí vai ser meu pai Ou será que ele vai me pegar e jogar no lixo de novo? Uhul É, ele vai ser o meu pai Vai ser ele que vai cuidar de mim Vamos lá Eu vou fazer a corrida com os outros filhos Pai, você vai ter orgulho de mim Ó Sai, dá-lhe sem Sai daqui Sai da minha frente, menino Ai, levantei e saí correndo Aprendi a andar numa corrida Nossa, que ironia Gente, o meu nariz tá coçando Ai, ela foi virar uma criança Que te molinha, mamãe Vamos lá Eu tô no meu quinto aninho já Agora eu tô aqui na escola E aí tem um menino E tem uma turma de amigos Eu sou a sozinha Ah, então sou eu mesma O menino tá vindo falar comigo Almoço com ele Ou junte-se ao grupo Eu vou Eu vou almoçar com ele Porque se o grupo me quisesse Eles iriam vir falar comigo, né E ele Almoçar com ele Meu cinco aninho Do cinco já passa pro sete Aí vocês vão ver o que vai acontecer, hein Já tô quase namorando com cinco anos, hein Será que com sete eu vou Ainda conhecer esse menino? Oh, estou jogando basquete com o papai Vamos fazer o papai feliz, hein Vamos ficar de olho aqui O que tá acontecendo, pai Fazendo manobras Mostrando pra filha Ah, tá bom Pode deixar que eu vou saber Fazer isso aí Perfeito Agora é a nossa vez, né Ela tá comemorando Pai, você vai ter muito orgulho Pai, você vai Pai, você vai Aê Veste comigo, gente Na terceira tentativa Ah, mas ela tava com sete anos, né, gente Agora estamos com oito aninhos Oito aninhos Ah, eu estou no campeonato Ok Vamos Esse aqui Perdi Eu tinha que passar, gente A bola Vai, faminha Temos mais uma tentativa, né Vamos lá Uou, passou por baixo das pernas dela aí E aí, eu peguei a bola aí E fiz sexta e a gente ganhou É, gente Eu salvei o futebol O que é isso, gente? O que é isso? Vou caçar borboletas? Pegar borboleta ou passear? Vou passear Eu não vou pegar borboleta com vocês, não Porque a borboleta tem que viver no mundo Estamos aqui agora no nosso nono ano Tô com nove aninhos Vamos comer uma balinha Não vou comer balinha Ah, é tipo a mulher dos desejos, né Um negócio de desejos e tal Iluminação ou fortuna? Eu prefiro fortuna Mas eu vou pedir iluminação Porque a iluminação, ela vai me iluminar Pra eu conseguir ter uma fortuna E aí eu vou ser inteligente e rica Não só rica Oh, visão, hein Oh, ela vai crescer de novo Agora ela é quase uma adolescente, né Porque ela tem 11 anos É uma adolescente, na verdade, não é? Ah, gente Ela tá na escola E aí, o que que vai acontecer? Ih Tô fazendo bullying com a menina, gente Rir dela ou ajude a sair Oh, oh, essas feias Dá licença Dá licença que a gente tá passando Coitada, gente Ela tá dormindo Acordou Já Ela fez Ela virou mocinha Fica em casa hoje Porque é o primeiro dia Aí é duro, né, gente Primeiro dia da vida Não é legal Oi, gente Gente, o pai dele é muito legal Estamos aqui agora Agora ela tem 13 anos E ela tá aqui jogando basquete Ai, eu fiquei brava, gente Sendo que, tipo, é um amigo Tá tudo bem Tá tudo bem É só um amigo Competitiva, né? É só eu mesma Tem um gatinho Gatinho bem fofinho, gente Tá um pouco desesperado Coitado Alimente ponta... Eita O que que é isso, hein? Alimente Do nada surgiu a comida Toma aqui O que que é isso? Não entendi, gente O que que é aquilo ali Não entendi Não entendi, não Não entendi Agora ela tá indo Será que ela tá indo? Ela tá indo pra escola O menino tá chamando ela Aí ele tá falando assim Nossa, você é muito bonita Você tem uma boca perfeita Maravilhosa Vamos lá estudar na minha casa Aí ela foi lá Fazer o trabalho na casa dele Estudar na casa dele Tá estudando E aí O que 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 tá acontecendo? Ele tá apaixonado por mim Gente Vamos dar um... Vamos começar com calma aqui, moço Por favor Vamos dar um abraço Eita Ainda bem que é calma 15 anos De uma pessoa apaixonada por mim Acho que eu mesmo, gente É? Tô bem Tô bem na fita Tô aqui na minha cama Mexendo no celular Quando de repente Ai, gente Quando é inglês Eu não entendo Off Ele tá me chamando pra sair, gente Ai, um encontro Ai, meu Deus Vamos Gente, ele me perguntou Pra onde eu quero ir Tem a opção de shopping Ou parque de diversões E eu prefiro muito O parque de diversões Então Vamos lá E aí Será que ele topou? Vamos ver Ué, eu já fui Pro parque de diversões Não entendi Nos meus 16 anos E eu estou aqui No parque de diversões Com o meu amado Ou será que não? Não sei Curtindo bastante Indo dos brinquedos Ai, tá passando mal Saiu Parece eu, gente É eu mesmo Ai, tem que ter coragem Saiu passando mal Meu Deus Ai, gente Ficou faltando beijo, né O beijo também é muito importante Ela se formou Pessoal Viva Formados Uhul Deu um grito junto com ela O que que é isso? 17 anos E aí Será que vai acontecer? Dia escuro A noite Ela com os amigos E o pretendente Entrar numa casa Abandonada Ai, eu não tenho coragem não Mas eu tô indo Ah, pra invadir A piscina Gente O que que é esse? Ah, vai virar Passa Coração Ai, credo Credo, gente O homem tá vindo me beijar E eu não sou nada Que que é isso? Sai fora, doidão Eita, mano Tomou Será que eu sou forte? E agora os meus 18 anos E eu vou crescer E virar uma adulta Agora eu sou uma adulta Dá licença Uau, que bonitinha Olha o que que vai acontecer Nos meus 18 anos É Despertador tocando Bom dia Hum, ela tem que fazer um exame Ai, pra tirar a carteira De habilitação, gente Vamos no normal Ai, será que se a gente Colocasse outra roupa A gente ia conseguir ser aprovado Sem nenhum problema? Ai, que eu tô atrasada Stop Pare Eita, eu fui com tudo Ai, ele topou Tá tudo certo Perfeito E agora? Continue esperando, né? Ah Perfeito Mas o que aconteceria Se eu respondesse errado, hein? Tá com pressa Ixi, sempre tem um Vamos acelerar Ah Eita, gente Deu ruim, pessoal Tchau 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 Tchau